Alguém vai se machucar, mega! Assista essa não, assista essa não, meu amor! Bate? Não! Pô, aí, dá tá com saliê, só, é? Você quer brincar comigo, né, amor? Vamo lá, vamo brincar aqui, bora, bora! Brinca aí! Com o pé na cabeça! Pô, filha da puta, começou a loucura aqui, hein? É isso aí, filha, é pra roubar a boca do balão, hein? Toma aí, o que estimula! Isso é mentira, velho! Agora o bagulho vai pesar, mega! Caralho, ela não para, não, essa ninja não do caralho! Por isso, quando ela começa a bater, ela é foda, pô! Ela não para mais, não, é doideira! Na cara, na cara, velho! Pode deixar de ser a cara, hein? Pegou, mega! Me pegou, pô! Isso é uma mentira do caralho, pô! A mulher fica batendo e para amanhã! Ah, Zé da manga! Pegou! Isso! Rapaz, eu não acredito, amiga! Eu não consegui bater, pô! A mulher pelou! Vagabunda pequena!